Hey! E aí galera ligada no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Andy, volto com mais um vídeo de react aqui do BCC Trolling Mas antes de começar mais uma vez eu queria dizer pra vocês que esse vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball Que é o melhor aplicativo para você ficar sabendo tudo sobre o seu time de futebol favorito Ele é totalmente grátis para Android e iOS Se você quiser baixar ele, o link está na descrição, primeiro link da descrição aí Clica aí e você já vai ser direcionado para baixar o aplicativo, beleza? Daí você escolhe seu time favorito lá e acompanha todas as novidades E no vídeo de hoje, aqui a gente vai ver o canal BCC Trolling mais uma vez Eu quero ver esse vídeo aqui sem players lands, seria tipo sem players arremessados? Pra fora? Não sei, vamos ver, é com o novo cubo, o novo cubo é muito legal Dá pra fazer várias coisas, dá pra matar inimigos, dá pra se matar, dá pra brincar Eu postei lá no meu Instagram um vidinho que eu matei um cara usando o cubo Acho que ficou bem legal, ele foi jogado muito longe, na moral Vai lá no meu Instagram que você vai ver o vídeo, beleza? Tá na descrição aí ou procura lá canal GikMix, tudo junto, minúsculo, no Instagram que você vai encontrar Já me segue lá também para mais novidades e vamos ver aqui o que acontece nesse vídeo Tá, o cara tá batendo no cubo, se você bate no cubo ele te dá dano e na verdade ele te arremessa pra longe Calma aí que tá muito baixo o som aqui, calma aí, deixa eu aumentar Então o cubo te dá dano, se você atira nele ele te retorna o dano e se você bate ele te manda pra longe Tem alguém tirando nele Caramba, o cara mandou um novo scope do cubo Quero ver muito alguém sendo arremessado por ele Nossa, todo mundo caindo ali Meu Deus, quanta gente E nem é 50 versus 50 É o modo normal mesmo Nossa, alguém tinha muito o que atirar ali, sabe? Pra dar muito dano Tá todo mundo sendo jogado Nossa, que doideira Olha lá, se liga, se liga no trick Ih, esse cara nem foi imensado porque ele tava na merda com a vida É, mas é tipo isso Ah, já acabou do cubo? Vamos ver o que mais tem aqui Não esquece que eu vou deixar o canal do BCC aí na descrição, como sempre Caso você queira lá se inscrever e conhecer Oi Ah Ah Uá Oxi Tá em choque Ah lá, mais cubo, mais cubo Nossa, cubo é demais Um morreu Cara, a primeira vez que eu vi isso eu fiquei muito surpreso Porque eu não sabia que ele mandava um choque Calma aí, que entrou a propaganda bem na frente Vamos ver de novo Que doideira, mano Eu acho que ele retorna o dano que você dá ao cubo Tipo, se você der Eita Mentira Mentira Mentira, velho Não Não, não é possível Ai Que doideira Ah, essa dança é muito bizarra, velho Esse emote Ai, tem cara lá em cima Nossa, o cara tá escondido Mentira, o cara tá escondido lá em cima É um animal mesmo, se tiver Ah, pelo amor de Deus É 20 anos Nossa Olha isso A família Barnabé ali Boca aberta Vitória reale Nossa Oh, cara bugadão Meu Deus Que isso Eita É, epilepsia, fi Isso é doença Procurar ajuda Ok Oxi Caralho Time certinho Cara, eu quero ver um vídeo de timing, sabe De timer De coisa que acontece no tempo certinho Se vocês tiverem indicações aí Algum canal que fez Manda pra mim Eu quero ver Tipo Caraca Então, um vídeo que tem compilation de coisas que acontecem no tempo certinho Se vocês conheceram o canal, mandem pra mim que eu posso fazer um vídeo vendo Ó a merda Enfim, não tenta matar os outros perto do cubo Porque alguém vai te mandar Vai só dar dano no cubo que o cara vai te ferrar Tipo, é só o cara atirar no cubo O cubo vai te matar Lembrando que o cubo já não tá mais aí Ah, de novo bug Nossa, velho Que bizarro Picaretada no meio da cara Oxe É o Epic Games Oxe, o cubo vai ficar voando mesmo Olha lá O bolo vai ficar voando Um pinço Ah, oxe Tem uma piroquinha de C4 ali Caralho, eu nunca vi isso Doideira Testar um dia Ah Que troll Nossa, foi muito troll Vamos ao rag Ragendaz Nossa, vai chupar todo mundo Chupou um Chupou dois Chupou, nossa, chupou Meu Deus Caralho, chupou a família Ah, nossa De três ele foi pra onze kills Muito do bom Vamos ver se é breque Quer fazer Quer fazer meme Quer fazer meme Se fudeu Vai meme De novo Quinhentos mil pessoas no cubo Olha isso É muita gente Oh, louco Alguém ali de fora Desce uns tirão Meu Deus Eu não sei O que foi isso O que foi isso Meu Deus Meu Deus Velho Que troll Nossa, Epic Games Oh Top Eu ficaria até feliz Em morrer desse jeito Daria um Um Bom bug Um bom vídeo de bug O que foi O que foi Oh meu Deus O que foi O que foi O que foi O que foi Oh meu Deus Burrice Saudades quando o picareta Ficava bugado Assim Olha lá Atira no cubo Mandou o cara Pra longe Cadê o cara Caiu Foi quase isso Que eu fiz Ontem Tutuba Chup chup Chupou No No O que é isso O que é isso Fora que não deu pra ver Quantas kills ele fez Tinha bastante gente Olha aí Os caras se tretando O cara só chupou Mandou chupes Já era Olha o outro ali Olha o outro ali em cima Nossa, morreu também Ih, sobrou um Dois O que esse milhão tiver Pro Tem ali Tem ali Ah, eu queria muito Que esses bugs Acontecessem comigo Agora não sei se o bug visual É pro cara que tá usando a skin também Ou é só pra quem tá assistindo Em geral comendo pipoquinha Assistindo filmão Nice Gostosinha Pipoquinha Deu até vontade Deu até vontade De acendermos agora Ó, o cubo de novo Olha todas as jogadas com o cubo Cubão Cubão gostoso Vai morrendo Tudo natal Nossa, você vai ficar muito tempo Brincando no parquinho Esse cubo Nossa, quase que ele sai Nossa, se ele tivesse uma arma E tivesse atirado no cubo agora O cubo ia mandar um outro raio Mandar ele mais longe O cara foi muito alto A famosa trap Não pegou É o timing É o timing É o timing Ah, foi quando surgiu o cubo Ah, o buraco sumiu Até o ninja Até o ninja Que é o cara mais famoso Do fortnite Aí Não sabe das coisas Pelo menos Sei lá Parece que ele não sabe Das coisas É porque ele gosta de fazer surpresa E eu gosto muito disso Mas então é isso Esse foi o vídeo Quem quiser passar no canal do VCC Tá na descrição Aí Comenta o que vocês acharam Tem mais vídeos de cubo Aqui Se vocês quiserem Que eu veja o cubo se mexendo Bounce não sei o que lá O escondido dentro do cubo Comenta aí Se vocês quiserem mais vídeos E é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau